Vou te pegar bolado, quer deixar eu fingir? Eu teço, quem tem poder bolado, eu te entro, eu tô na mão, eu te paro Eu arroio minhas costas quando eu passei cada porra Eu vou passar fora a trota, eu vou te babando na minha volta Então fala assim, ai peço, ai peço, ai peço É sim, mas tem sala de rajado lá lá no vídeo de cascós Sabe que é tropa mas é da velha, os cara daqui na n protons Dravou o Marителей, agora quero repenentear o Vang Hinterp nour Ai peço, ai peço Vai se sobe e vambando Olha, alguém para ele azunebal Boja wirdo Daniel Esse é o pique do guião Eu acho que o Homem-Aranha vai ficar de pé na mão Eu acho que o Homem-Aranha vai ficar de pé na mão Ele vai ficar de pé na mão Eu acho que o Homem-Aranha vai ficar de pé na mão E aí E aí E aí Por favor Não faz barulho! Não faz barulho! Uma saia de pau aí, gente! Tô chocando na minha força! Uma saia de pau!